Eu sou o Vlad Oliver. Bom, antes da gente continuar aqui, eu vou confessar a vocês que eu acho que nós vamos ter problemas. O primeiro problema está relacionado com o seguinte, vejam só, eu estou, não estou neste vídeo aqui, mas eu estou alguns vídeos à frente. Eu estou neste C03-N8, onde ele fala, onde ele começa a montar, a fazer a montagem da pele. O que acontece aqui que eu vejo com muita frequência? Este editor de nodes já é uma bosta do jeito que ele é. Nodes já são uma bosta, mas você ter aqui dois canvas, um com o background e o outro com o editor do material que você está, gera uma confusão ainda maior. Você não sabe se o cara já fez tudo isso aqui, o que isso aqui tem a ver com o outro e tal. Eu acho que vai gerar uma confusão bastante pronunciada aqui, ok? E eu vou ter que olhar com muita calma, porque ele chega aqui, ele pega o albídeo dele, que são essas cores sem preto, né? E já mistura com um troço aqui que eu não sei o que é, cara. Ele já sai fazendo, eu vou precisar identificar o que são essas coisas. Isso aqui provavelmente é o meu medium, ok? Isso aqui é uma confusão, mas nós vamos chegar no devido tempo. Eu preciso voltar então dois vídeos para explicar para vocês o seguinte. Qual é o processo dele pintar, veja? Ele faz o seguinte, é um processo bastante interessante, que é o seguinte, ele dá uma desfocada, uma desfocada polarizada das texturas e passa a recolher através de um text draw aqui, um text repaint. Através de um text repaint, ele vai fazer a pintura, simplesmente vai pintar em cima dos poligons. É uma pintura 3D, isso aqui é bem interessante. Ele começa pela regra das três cores, né? Que eu disse para vocês que eu tenho meus senões a essa regra. Isso aqui funciona dessa maneira, vejam, ele dá uma polarizada. E essa polarização é importante para ele encontrar os níveis de cor que ele vai usar. Bom, o que eu acho é o seguinte, tudo bem, está aqui, né? Só que isso aqui é um cara dramático, meio pintado, é um cara meio travestido. E acho que, além de ser um certo exagero isso aqui, eu acho que, primeiro, eu não vou fazer dessa maneira, ok? Não vou fazer, mas eu acho que eu devo mostrar para vocês que assim que se fazem, a maioria dos designers raiz, né? Dos lookdevers de raiz, né? Os que vão fazer na raça a pele. Eu não vou fazer essa pele na raça. Eu vou fazer essa pele baseada em fotografia, até porque eu tenho boas fotografias, tenho boas referências e acho que elas não estão me atrapalhando para o nosso processo aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer, e aí nosso amigo vai fazer um mix meio maluco aqui. Eu vou fazer o seguinte, Shift D, vou dar uma duplicada nesse objeto aqui. E aqui eu vou trazer, veja, eu vou trazer da minha cabeça, cara. Depois, se não for nada disso, a gente vai... Eu vou dar esse display low aqui, open image. Ele deve ser um UDIN tiles também. Aí a gente vem aqui, Shift A, vamos dar um mix, né? Um color mix, mix RGB, ok? E nesse mix RGB, o nosso amigo vai usar, entre os muitos processos, ele vai dar soft light. Aí ele faz um meia-culpa. Ele dá uma parada e fala assim, cara, eu devia ter explicado para vocês como é que é, que são esses, os blends, os blend modes. Isso aqui são blend modes, ou seja, a maneira com que você mistura um layer com o outro. Cara, qualquer um que entende de Photoshop sabe o que nós estamos fazendo aqui. O que é light, o que é screen, multiply. Ou seja, são os mesmos blends do Photoshop, que são os mesmos blends da vida, cara. Esses aqui são os que os estudiosos já fizeram e é isso que a gente tem que fazer. Bom, então, color aqui, color aqui, e eu vou vir aqui e dar um base color aqui. Isso é a primeira coisa que ele faz. E eu preciso saber, sinceramente, se isso aqui gera, está gerando uma mancha, na verdade, do que textura propriamente dita. Mas tudo bem, né? Tudo bem, ninguém vai, depois a gente muda de nome, ninguém fica sabendo que fomos nós que fizemos esta menina deste jeito. Eu até poderia fazer o seguinte, vejam, na atual conjuntura, zero, vamos salvar file, save. Na atual conjuntura, eu vou dar um render image para a gente começar a conferir. Vejam, nosso amigo faz através de slots. Eu posso salvar em vários slots diferentes, imagens diferentes para fazer comparação. Eu não vou comparar com nada, cara. Por enquanto, eu vou comparar com uma imagem que eu já tenho lá fora. Onde é que você está, inclusive? Oh, meu Deus do céu, é tão ruim isso aqui, cara. Bate-lata. Staff Tracy. Staff Tracy, onde é que você está, minha filha? Passei pelas imagens. Passei tão rápido que passei. Tracy Human, Tracy Human... Acho que é isso aí, Human Desk, quer ver? Tracy Studio, Tracy Human... Por que ele não me mostra o que eu estou mostrando aqui? Tracy Human 9, Tracy Human 10. Vai, vai para o inferno. Então, abre isso aqui, enquanto ele está chamando. Cara, está em importance map. Não é fraco, não. Porque quando você começa a trabalhar com texturas, eu já percebi que o problema é mais grave, né? O problema é mais grave. Vejam, isso aqui está se dando... Esses caixotes aqui estão se dando por causa daquele auto tile, um, dois, meia que eu fiz. Eu não sabia disso, né, cara? Vejam só. Aqui nós estamos produzindo lentamente. Eu vou dar uma parada aqui, porque senão nós vamos sofrer muito com este troço aqui. Bem, eu preciso ser muito sincero com vocês. Essa é a minha primeira imagem da nova safra. Eu ainda estou longe de chegar perto disso aqui, né, cara? E uma coisa que está me mostrando... Na verdade, a iluminação, da maneira como ela foi feita, me mostra que eu estou com a luz estourada. E essa luz não está desenhando direito. Ela está dando um estourão aqui. Então, eu vou precisar primeiro ajustar meus backgrounds, etc, 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 para depois continuar, dar continuidade na coisa. Porque, vejam, eu não mudei isso aqui, essa parte aqui. E ela está mais chapada, está mais sem volumes, está mais estourada, né? Isso significa que a luz de... A luz que nós estamos usando... E veja, eu também não gostei do fato de que nós fomos para cá para 3 minutos e 20. Uma coisa que estava com 1 minuto e pouquinho, cara. Então, até o momento, não me convenceu que isso aqui é um troço melhor do que isso. Mas eu estou aberto a ser convencido lentamente. Então, a gente vai precisar fazer uma série de alterações ainda nesse processo. Veja, esse background, eu vou usar ele de 0.1 aqui. E outra coisa é a seguinte. Aquela luz, aquela luz que eu passei para 400... Cadê ela aqui? Ela aqui. Eu passei para 400 watts. Eu vou voltar ela para 80 watts. Porque, na verdade, essa era a condição, né, cara? Essa era a condição inicial. Se eu não conseguir... Vejam, até o momento... Esse background cinza foi o que mais me agradou até o momento. Ok? Sem nada. Então, vamos dar um render aqui, render image. E vamos ver se esta condição, ela reprisa a condição inicial que eu tinha. Porque o que eu estou tentando buscar é um resultado que eu já tinha. Ok? Eu só estou tentando melhorar um resultado existente. Eu acho duvidoso. Vocês vão falar... Pô, cara, se você já está com uma vontade, não vai funcionar, né? Não, não é isso, cara. Se eu estivesse com uma vontade, eu não estava procurando um resultado melhor. Ok? Eu estou realmente imbuído de achar uma solução que seja melhor do que a solução que eu tenho atualmente. Mas, no momento, algumas coisas eu questiono. Vejam, eu tirei o... Especificamente tirei o... O meu nome diz isso aqui. Tirei o background, né? Tirei o HRI. Vejam, a pele não está ruim. A pele realmente não está ruim. Eu ainda não tenho nenhuma das... Vejam que eu não tenho as texturas ainda que dão uma escurecida, uma fechada na pele. Ok? E ela está bonitinha, cara. Ela não está feia. Ela só está... Parece que ela acordou agora. Aqui ela está maquiada. Aqui ela acordou agora e está ainda com... Né? Ainda está com olheiras. Bom, mas é isso. A luz ainda está muito intensa. É engraçado que... Aqui eu estou vendo o resultado da luz. Parece que tem uma luz frontal aqui. Que modifica muito este resultado aqui, né, cara? Cara, isso aqui estava mais equilibrado. É muito estranho isso aqui. Parece que a luz aumentou. Terrivelmente. Essa aqui é a mesma luz que essa, cara. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Isso aqui eu acho que está mais... Também me parece o seguinte. Pode ser que seja alguma relação com o filtro que eu estou usando. Esse filtro talvez não esteja bom. Talvez eu precise rebaixá-lo um pouquinho. Porque ele está me dando... Enfim, né? Talvez aquele vermelho que eu tinha nos outros filtros... Estavam me... Estavam me agradando mais. Bom, não importa. É isso que eu queria que vocês vissem. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E nós estamos progredindo lentamente. Ok? Isso aqui é o primeiro... O primeiro passo que o denônio vimpeja só. É isso aí. Por enquanto é isso aí. Ah, eu sei.